No sentido de reforçar os preparativos da equipe para o andamento do Campeonato Mineiro de Vôlei, o Minas Tênis recebeu na Arena Mariana o personal Bolívar da Argentina para uma partida amistosa. No primeiro set, o Bolívar conseguiu vencer o Minas por 25 a 15. Daí para frente, o domínio na quadra passou a ser do Minas com atuações mais seguras e no final conquistou uma vitória por 3 sets a 1, com parciais de 15-25, 25-23, 28-26 e 25-21. Dando continuidade aos preparativos do Campeonato Mineiro de Vôlei, o Minas Tênis Clube recebeu na Arena de Mariana para um amistoso o Bolívar da Argentina. O técnico fez uma avaliação sobre a partida. Então, o Minas a partir do segundo set se apresentou bem, nós sabemos que o Bolívar está fora de forma, é o primeiro amistoso deles, vieram para o Brasil para começar a preparação deles, nós estamos em um estágio um pouco à frente, mas temos alguns jogadores que chegaram da Seleção Brasileira sub-23, no caso do Roque, o Rogerinho e o Carizo, que também estão fora de forma e precisam contribuir mais com a equipe. Mas os seis titulares que jogaram, esses já estão há mais tempo trabalhando e oscilaram, tirando o primeiro set, tiveram uma performance boa. E com isso a gente conseguiu sair com a vitória 3 a 1. O Líbero do Minas falou sobre a vitória. Foi uma partida bem difícil, porque até então a gente não conhecia o time do Bolívar, e a gente não tinha estudado nenhum dos jogadores, nada. Então a gente foi com a técnica que a gente tinha, marcação de bloqueio, e acabou dando certo, o jogo foi entrando, o primeiro set a gente acabou perdendo ali, mas a gente se encontrou no segundo set em diante e o jogo entrou e a gente conseguiu a vitória. Mas não foi uma vitória fácil, porque o time do Bolívar é um time argentino, então tem muito volume de jogo, conseguem tocar em muitas bolas, então assim, de modo geral, o jogo foi bom, a gente conseguiu cumprir a nossa meta, que era vir aqui, fazer um bom jogo, independente do resultado, que o foco mesmo é o processo da equipe durante todo esse trabalho, porque a gente agora está disputando o Campeonato Mineiro e está vindo a Superliga. Então qualquer amistoso, qualquer jogo que a gente tiver e a gente sair bem, vai ser um bom resultado para a Superliga e para o Campeonato Mineiro. Para o técnico do Bolívar, mesmo perdendo, a partida foi boa. A avaliação foi boa para nós, foi boa. É a primeira partida nossa na temporada, faz cinco semanas que nós estamos treinando, jogamos contra um time muito mais entrosado que a gente, que já participou no Campeonato Mineiro. Então eu acho que fizemos três primeiros sets muito bons, primeiro, sobretudo, muito bem, e depois foi um jogo equilibrado até no último set. Eu acho que dá para tirar muitas coisas boas e outras que com certeza nós, com o tempo, precisamos melhorar. O assessor técnico de esporte de Mariana ressaltou a importância do evento de destaque na Arena. A fomentação da economia, muitas pessoas de fora, o turismo esportivo e mostrar que Mariana realmente continua uma cidade linda. A Arena reabriu agora as portas com dois grandes jogos, o Sada Cruzeiro e agora esse jogo internacional. E a gente vem buscando fomentar várias atividades aqui dentro da Arena para realmente fomentar e fazer com que Mariana realmente respira esporte.